Seu nome é Callum Lynch. Nós traçamos sua vida de 500 anos para o Assassin's Creed. O que você quer de mim? O seu passado. Espera um minuto! Em janeiro, O que eu vi lá e encontrei o meu nome? Foi. Seu destino está no seu sangue. Você está destino para grandes coisas? Vamos descobrir. Assassin's Creed, 12 de janeiro nos cinemas. Assassin's Creed, 12 de janeiro.